Bom, o que ele tem que fazer é produzir, ele tem que levar o ateliê assim como um elemento primordial da vida. Então, é tudo que tem que girar em torno do trabalho, do olhar, aprender a ver. Cada situação que ele vê, que ele olha, pode se tornar o que ele sente, pode se tornar uma obra. Então, ele tem que estar atento sempre para essa produção que ele vai ter a vida inteira. Então, ele tem que estar atento sempre para essa produção.